E aí, meus bros e minhas broas! Olha o meu estado maravilhoso! É isso que temos pra hoje! Tem cabelo muuuuito, muuuuito, muuuuito embaraçado! E olha só! Gente, eu não sei quantos day after que eu tô. Eu perdi as contas já. Eu tô dormindo com o cabelo solto, sem touca, sem nada. Então, precisamos de uma recuperação 100%. Eu ia fazer isso de ontem pra hoje. Ia fazer uma equitação noturna, aí ia acordar hoje, tirar uma equitação. Só que de noite, com preguicinha, não fiz uma equitação. Eu não vou desistir porque não dá pra ficar mais um dia com o cabelo desse jeito, gente. Então é isso, tá? Vamos ter pro vídeo de hoje recuperando esse cabelo aqui. Quem já gosta de vídeo de cabelo, já deixa o like aí, adiantado. Não precisa ainda ficar parecendo os cachos pra vocês, sabe? Mas o negócio aqui tá complicado. E aí, eu vou fazer o pré-pull agora? Eu não vou fazer o pré-pull agora. Dá pra fazer de manhã também a uma equitação. Dá pra fazer em qualquer horário do seu dia. Não vai ficar agindo a noite toda como iria agir se você fizesse de noite, que é mil vezes melhor. Agora é 4 horas da tarde. Era pra eu ter começado a cuidar do cabelo bem mais cedo. Hoje eu menstruei. Então eu tô muito puta. Tô muito puta mesmo. Tô sem vontade de fazer nada, mas eu tenho que cuidar desse cabelo. Entendeu? Mas não vem comentar aí embaixo. Aí em todo vídeo, meu, eu menstruo todo mês. Vocês não menstruam todo mês, não? Eu venho capitulando aqui, voltando pro assunto. Vou usar como uma equitação esse óleo da Skaf, que eu comprei. Esse óleo aqui, ó. Ele é de babosa. Eu adoro usar os óleos da Skaf pra uma equitação. Aliás, queria um patrocínio. Com certeza. Eu venho com óleo. E aí eu já venho na raiz, ó. Massageando, garota. Massageia bem. Fica pelo menos uns 5 minutinhos massageando todo o seu couro cabeludo. Ai, não pode passar óleo na raiz. Mas a gente vai tirar. A gente vai tirar o tratamento. A gente não vai deixar esse óleo aqui. Ainda mais se você tiver o cabelo seco, o cabelo muito ressecado. É importante passar o óleo em todo o cabelo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer nas próximas etapas. Mas eu quero fazer um pré-pull, né? Que vai ajudar a tirar esse óleo. Todos os produtos que eu vou usar, eu vou mostrar pra vocês. Não vou fazer nada caseiro hoje. Sempre que eu trouxe coisas relacionadas a cabelo com produtos daqui, eu vou tentar trazer com produtos baratinhos. Até porque eu também só sou consumidora de produtos baratinhos. Eu vou vim com outra tampinha. Hora de vir pro comprimento, entendeu? O comprimento também. Olha isso aqui, gente. Olha como que tá ressecado esse cabelo. Cabelo cacheado, ele já é ressecado naturalmente. Cabelo cacheado pra crespo. O meu fica na parte dos que é muito ressecado. Eu venho passando, ó. E assim, fazendo isso aqui, ó. Eu vou enrolando junto. Porque o cabelo, ele meio que dá uma leve de leve desmaiada com óleo, ó. Cliquei aqui nele todo. E vou fazer um cocão aqui em cima. Que eu tenho aqui no mercado. E aí eu vou deixar esse óleo aqui no meu cabelo por mais ou menos uma horinha, uma horinha e meia. E aí é isso. Até já. Então, galera, eu voltei. Aconteceu umas coisinhas nesse meio tempo. Agora é oito horas. Acho que aconteceu uma equitação, né? Que a gente tanto queria que ficasse bastante tempo. Tá bem tarde pra continuar cuidando do cabelo. Mas eu não vou desistir. Não vai vir o cabelo de noite. De pré-pull, eu vou usar o Divino Potão. O Divino Potão, ele é ótimo, né? Ele é liberado pra você usar como máscara de tratamento, como creme de pincelar e como pré-pull também. E aí eu sempre gosto de usar o pré-pull misturando com algum óleo. Só que como eu já passei o óleo no meu cabelo, aquele óleo de babosa, eu vou passar só o creme, né? Por cima do óleo agora. E aí eu vou passar só no comprimento. Então, na raiz, a gente esquilute passando shampoo pra tirar. Se você tiver passado muito óleo na raiz, aí é legal você passar o creme também, que vai sair junto, tá? Tentem passar óleo no cabelo e depois tirar no chuveiro com shampoo sem fazer um pré-pull. Porque o pré-pull ajuda muito a tirar o óleo, gente. Pra mim, ele é praticamente necessário. E nem falei pra vocês, meu óleo de babosa caiu todo no chão. Vou deixar aqui do lado, parecendo isso, de tristeza. Aí eu vou vir, ó, sem segredo, só aplicando mesmo, ó. E eu vou aplicar dessa forma também, ó, que eu apliquei o óleo. Apertando e puxando pra baixo, porque desmaia, né? A gente já tá bem tarde, sério. Eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas vou continuar gravando. Se que se der certo, eu gravei. Eu acho legal que pelo menos eu mostro a minha realidade, né? Mas se vocês forem organizadas, fazerem um negócio cedo e bonitinho, também vai dar certo. Às vezes é até menos estressante. Não sigam o exemplo da blogueira de vocês, mas sigam as dicas de cabelo, que é essa da série. Ó, passei bastante o creme aqui, ó, no comprimento desse lado. E passei aqui também. E aí, já já, quando eu for tomar banho, desembarassar, usar o shampoo e o condicionador, eu volto aqui com vocês. Gente, eu tava indo tomar banho e esqueci de falar com vocês. Nossa, meu cabelo como que tá, com o prepool, há mó tempo. E aí, agora eu vou enxaguar, vou tirar esse prepool, vou lavar e passar o shampoo. Vou usar esse shampoo aqui, ó, da Probelly Cosméticos. Tem vídeo aí no canal testando os produtinhos da Probelly. Quem não assistiu, vou deixar. E vou desembarassar com o pente, normal, de baixo pra cima, como eu sempre desembarasso. E ainda depois vou passar a máscara. Tá tarde, mas não vou passar a máscara. E aí, agora eu vou passar a máscara. E aí, agora eu vou passar a máscara. E aí, agora eu vou passar a máscara. Enfim, gente, como vocês viram, desembarassei o cabelo lá no chuveiro com prepool ainda. Aí depois eu enxaguei e passei o shampoo. Eu passei bastante shampoo, assim, pra pegar de todo o meu couro cabeludo. Pra tirar bem o óleo. E também porque eu tava há muito tempo sem lavar o cabelo, né? Agora, no lugar da máscara de tratamento, eu vou usar esses dois jacezinhos aqui. Esse aqui é de babosa com quiabo. E esse aqui é de mandioca. Os dois eu já testei aqui no canal com vocês. Eu gostei bastante do resultado. É bem legal porque eu usei um em cada lado do cabelo, sabe? E aí, deu um resultado diferente de cada lado. Foi bem bacana. E aí, hoje, eu vou fazer a misturinha dos dois e vou passar pelo meu cabelo. Eu vou deixar na câmera de costa pra vocês verem melhor as embalagens e vocês lêem os rótulos também. Aqui os dois. Tem bastante informação sobre o que eles fazem. E os dois foi R$4,00. Tá aqui meu cabelo, né? Depois da umiquitação e do pré-pô. Eu consigo sentir bastante, assim, pegando nele que ele sugou bastante o óleo. Aí, eu peguei a tampinha do Divino Patrão, que eu tô sem potinho. Vou comprar um kit de potinho de hidratação. Vou colocar os dois aqui e vou misturar. Ai, o cheiro é tão bom, gente. É um monte de cheiro. Aí, o de mandioca também. Vou colocar, como eu disse, né? Vou pegar já um monte aqui. Vou passar daqui até as pontas. Que meu cumprimento é isso tudo aqui. Depois eu vou vir com o pente desembaraçando. Como não tem tanto produto, eu consigo fazer com que ele pegue em todos os fios desembaraçando. Gente, tô meia lenta, sabe? Porque eu tô morrendo de fome. Fome nada hoje. Eu pedi um delivery ali. Nossa. Uns dias que é assim. Mas não são todos. Não é mesmo não. Não tem dinheiro pra isso, né? Eu disse pra vocês. Vou vir com o pente e desembarassar. Desembarassei aqui os dois lados já. Tô só pegando o que tá no resto da tampa aqui, né? Tá no desperdiçado. Ah, não. Tem 30ml cada um. Então, rendeu bem, né? E é legal vocês virem ficar assim, ó. Fazendo isso aqui. Depois que ele tiver todo desembaraçado. Fazer isso que, olha só, pega bem todos os fios. Aí eu vou deixar isso aqui agindo por 20 minutinhos. O tempo que eu vou levar a comer no lanche é o tempo que eu vou deixar aqui. Salve, galera. Já passou um tempinho que eu tô com isso aqui no cabelo. Um tempinho bom. E aí eu vou enxaguar e vou condicionar com esse creme aqui, ó. Que é de óleo de abacate. Enfecido com mel. É uma máscara, né? Só que também pode ser usado como condicionador. E ela age em 3 minutinhos. Então, é tipo uma máscara de condicionante. É isso, né? Gente, sério. Eu acho que aqueles 20 minutinhos durou uns 40 minutinhos, hein? Mas olha só esse cabelo. Caraca, tá muito definidinho. Ele tá muito, muito macio. Olha só como ele tá brilhoso. Caraca. Ai, eu gostei bastante. Vamos finalizar. Já tem aí no canal a minha finalização, como que eu faço. Hoje eu vou fazer uma fitagem mais rapidinha com o pente mesmo. Sempre quando eu faço... Gente, o cabelo tá no pente desde aquela hora. Sempre quando eu faço recuperando o cabelo. Testo alguma coisa com vocês aqui no canal. Faço hidratação. Eu finalizo meu cabelo fazendo uma fitagem com o pente. Que eu acho que é mais prático e rápido. E é uma opção fácil, assim. Que dá pra todo mundo fazer, entendeu? Porque também não adianta nada eu fazer uma hidratação. Aí eu finalizar com o dedo aliz. E o cabelo fica super definido, super lindo. Mas claro que o dedo aliz deixa já o cabelo super definido e super lindo. Eu canso de repetir pra vocês aqui no canal. Você só coloca um teco de creme. Eu gosto de separar em mechas menores, porque o creme fica mais concentrado. Você cuida de cada parte e de uma forma rápida também. Aí você passa o creme. Faz uma fitadizinha com as mãos. Vem com o pente. E passa assim, ó. Não mexe. Eu gosto de passar mais de uma vez. Que aí você para melhor. Eu vou jogar aqui pra baixo. Vou sacudir, ó. Sacode, sacode isso aqui bastante. E dá uma amassadinha. Aqui eu não vou amassar muito, porque essa parte encolhe do meu cabelo. Então eu não gosto de amassar tanto. Olha isso, gente. Que fofinho. Ah, eu amo. E pra finalizar, pra dar o toque final. Pega uma blusinha de algodão. Uma blusinha que seja lisinha assim, sabe? Vem e amassa, ó. E aperta bastante. Isso aqui ajuda a definir e também ajuda no secamento. Porque ele tira o excesso de água dos carros usados. E isso. Gente, olha que lindo que tá definido, assim. Cara, eu tô apaixonada. Tá super, super brilhoso. Tô falando pra vocês que ele tá muito brilhoso. E vocês não tá acreditando. Olha o meu buraco do piercing, ó. Sério. Eu tô impressionada com esse brilho. Já vai dar 4 horas da manhã. E meu cabelo ainda não tá completamente seco. Olha isso. Ele tá super bonito. Muito, muito, muito lindo. Só que ele ainda não tá totalmente seco. Ele tá sem volume. Aí eu vou voltar aqui no day after pra finalizar o vídeo. Pra mostrar pra vocês quando ele tiver totalmente seco, né? Salve, galera. Já tô aqui na noite do dia seguinte. Eu não fiz nada no meu cabelo hoje, sabe? Eu deixei ele do jeito que ele tava. Ele tá com um pouco de frizz. Que eu fiquei deitada bastante tempo hoje. E ele tá super definidinho, ó. Como vocês podem ver. Um day after muito fofo. Vocês gostaram? Na hora que eu tô numa, não tá aparecendo. Vocês gostaram, gente? Deixa aqui embaixo, no comentário, o que vocês acharam desse resultado. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais. Posso trazer testando produtos diferentes pra vocês. Testando produtos baratinhos, né? Que a gente tava fazendo até comparação da escala. E nunca mais a gente fez. Se vocês quiserem, podem colocar aqui nos comentários produtos baratinhos. Que você tem interesse de experimentar. Que eu vou ver depois. Pra trazer um vídeo da hora. Deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Que a gente tá rumo a 180 mil. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Tá bom? Que lá no Instagram eu converso bastante com vocês. Eu posto stories. É isso. Beijo.